São João e férias escolares. A rede hoteleira de São Luís trabalha com um sorriso no rosto. E não é para menos. A expectativa é de uma taxa de ocupação hoteleira acima dos 80%. Em hostels, sobe para 90%. Hoje nós estamos muito felizes na questão do trade turístico. Já temos um avanço muito grande na ocupação. Desde o dia 1º de junho a cidade está bem movimentada. Isso se deve ao incremento que o governo do estado, o município tem feito, divulgando e treinando as operadoras de nacional e também regional. Mas não podemos esquecer que também é muito propício os eventos científicos acontecendo em vários locais da cidade. Isso tem ajudado com que a cadeia produtiva do turismo se está em alta. No ano passado, desembarcaram no aeroporto de São Luís mais de 225 mil passageiros. Neste ano, a previsão em relação ao número de desembarques é ainda maior. De acordo com o Observatório do Turismo, no primeiro trimestre do ano, houve um aumento de 5,84% no fluxo aéreo do estado. A maior parte dos turistas veio de São Paulo, 23,60%, 10,47% do Pará. Ceará, Brasília e Piauí vêm logo em seguida. Em relação aos turistas de outros países, a França é responsável por 29,42% e a Itália com 13,72%. Dados do Centro de Atendimento ao Turista. Cidade cheia de visitantes, mais trabalho para os guias. Conhecimento sobre a cidade é importante, mas a simpatia é o grande diferencial. Olha, eu fui muito bem recebida. Inclusive, o povo maranhense é um povo muito acolhedor, tá? É um povo muito acolhedor, um povo, assim, solícito, tá? E eu, assim, ela não é minha guia, mas eu parei para ouvir ela. Por quê? Porque ela estava explicando muito bem, com muita calma, com muita sabedoria, de uma forma muito fácil. Nesse período do ano, o trabalho não para. Em relação aos anos anteriores, está ainda melhor. Sim, com certeza. Principalmente pós-pandemia, 23, 2023, agora 2024. O São João está sendo divulgado, São João do Maranhão, que tem a sua especificidade, com Bumba Meu Boi, Tambor de Crioulo, Cacuriá. Então, isso está trazendo muitos turistas. Desde o começo do mês de junho, a gente não está parando. Os guias de turismo estão festejando essa grande demanda de turistas que estão vindo conhecer a pluralidade da nossa cultura, o Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioulo. Vem também conhecer os nossos atrativos naturais, como os lençóis maranhenses. Então, a gente está recebendo uma demanda muito grande de turistas. Então, trabalhando direto, os três turnos, pela manhã, pela tarde e à noite, fazendo by night. Os elogios estão presentes. Quem veio, quer voltar. Trazendo mais turistas para conhecer essa terra de encantos. Maranhão não é só lençóis. Em abril, tive a oportunidade de trazer um outro grupo para a Chapada das Mesas, Imperatriz, Carolina. Tem muita coisa linda para mostrar. O Maranhão é um encanto, de fato. Então, eu acho que quanto mais investimento no patrimônio histórico dessa cidade, mais gente vai aparecer por aqui. E queria parabenizar a nossa guia local, a Concilene, que intermediou toda essa nossa estadia aqui no Maranhão. E meu grupo está bem satisfeito. São Luís das Bandeirinhas, do Bumba Meu Boi, do artesanato e de turistas satisfeitos. E aí